Entrando no Templo de Anubis Prepare-se para atacar Selecione o seu herói Você pode abandonar seu corpo Mas nunca a sua honra Vou atacar Um desafio era tudo o que eu queria Eu estou pronto A marca do dragão O ataque começa em 30 segundos Eu estou pronto Onde você escondeu o seu tesouro? Você mal tentava ficar 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Capture o objetivo A Oi! Abate túpedo mortal Comecemos Estou conquistando o objetivo Estou em chamas Vou pegar o foco Objetivo A Capturar Comece o ataque Ao objetivo B Minha habilidade suprema está carregando Eu estou pronto Não posso desperdiçar essa chance Deixe o dragão Deixe o dragão consumir Sim! Obrigada 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 Jogada da partida